Olá, vamos ao sexto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos estudar sobre o plano cartesiano. Os objetivos da nossa aula são compreender o que é o plano cartesiano e como localizar um ponto nele, ampliar e reduzir figuras planas em malhas quadriculadas e no plano cartesiano, reconhecendo a proporcionalidade entre os lados e a conservação dos ângulos. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para anotação, papel quadriculado, que pode ser até mesmo a folha do seu caderno, régua, caneta, lápis e borracha. Então, já anote no seu caderno a data de hoje, plano cartesiano. E a gente já continua. E aí E aí Tudo anotado aí? Material de matemática ou folha do seu caderno? E aí Tudo anotado aí? Material separado? Então, vamos começar a aula de hoje. O plano cartesiano é um nome que foi dado em homenagem ao matemático e filósofo francês René Descartes. É um sistema de referência formado por duas retas numéricas, uma horizontal e outra vertical, que se cruzam num ponto chamado de origem, formando um ângulo entre si de 90 graus. Então, aí você tem a imagem do René Descartes. O plano cartesiano, então, como nós vimos, é formado por duas retas perpendiculares, as quais denominamos eixos perpendiculares. O eixo horizontal é chamado de eixo das abcissas, enquanto o eixo vertical é conhecido por eixo das ordenadas. Então, você tem aqui a representação. As duas retas formando um ângulo de 90 graus entre si. Certo? Vamos em frente. As posições dos pontos no plano cartesiano são indicadas por dois valores. Sempre indicando primeiro a abcissa, depois a ordenada, formando pares ordenados. Então, observe aqui. Coloquei pra vocês três pontos marcados aqui no nosso plano cartesiano. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Lembra do jogo da Batalha Naval? Em que a gente escolhe uma linha e uma coluna onde a gente quer acertar, né? Então, aqui é mais ou menos a mesma ideia. Olha só. O ponto A. Se eu observar aqui nas abcissas, que é o eixo horizontal, ele está na linha aqui do 3, certo? E lá nas ordenadas, que é o eixo da vertical, também na mesma linha do 3. Então, aqui é o 3 e 3, aonde eu marquei o ponto A. Esse aqui é o meu par ordenado, certo? Olha o ponto B. Ele está aqui, se eu for observar, com o 5 na abcissa e com o 4 na ordenada. Então, lembra sempre, a abcissa, horizontal. O vertical, ordenada. Então, olha a letra C. O ponto C. 6 e 3, ó. Se eu observar aqui o C, está no 6, encontrando lá com o 3. Então, esses são os pares ordenados. A partir desses pares é que a gente consegue marcar os pontos no plano cartesiano. Observe o esquema a seguir com a localização de um clube e uma escola. Então, temos aqui o esquema e marcamos aqui o clube e a escola. Se nesse esquema a escola pode ser indicada pela posição 4B, olha aqui. 4P é a escola. Então, o clube pode ser indicado por qual posição? Olha lá o clube. Se eu olhar aqui na abcissa, que é o meu eixo horizontal, eu estou no 2. E pra encontrar lá o clube, eu subi até o D. Então, é 2D. Esse vai ser... Essa vai ser a posição para o meu clube, ó. Então, a escola 4B e o clube 2D. Subindo aqui, encontrou lá no D. Certo? Vamos praticar aí, ver se você compreendeu esse conceito. Você deverá partir de Santa Catarina, seguir para o Espírito Santo e depois ir para Sergipe. Localize a posição desses estados de acordo com os eixos vertical e horizontal. Então, observe aqui, a gente tem o mapa, né? Tem lá os estados do Brasil. Aqui, eu tenho de 0 a 9. E aqui na vertical, eu tenho do A até a letra I. E os dois começam com o 0, que é a minha origem. Então, eu quero que você localize pra mim Santa Catarina, que é de onde você vai partir. O Espírito Santo e o Sergipe. Tempo pra você. O Espírito Santo e o Sergipe. 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 Conseguiu localizar os estados aí? Então, vamos olhar aqui o nosso mapa um pouquinho mais próximo agora. Eu quero saber aqui Santa Catarina. Então, observando aqui, está no 5, subindo até o B. Então, a Santa Catarina, 5B. Depois, eu vou para o Espírito Santo, eu vou para o Espírito Santo, olha lá o Espírito Santo. Está no 7, D. Certo? Acertou aí? Olha lá, então, o último estado que ele quer é o Sergipe. O Sergipe está lá em cima, lá no Nordeste, ó. Então, 8F. Olha aqui. 8 e F. Certo? Bem parecido com o jogo da Batalha Naval. Então, ficou mais claro agora para você aí, né? Vamos praticar mais um pouco. Agora, eu quero que você marque os pontos no plano cartesiano e trace os segmentos AB, BC, CD, DE e EA. E descubra a figura que se forma. Então, nós precisamos primeiro construir o nosso plano cartesiano. Que vai ter o eixo horizontal e o eixo vertical. Lembra que os dois começam no zero e coloque a unidade de medida sempre de um quadradinho, tá? A cada quadradinho vai ser uma unidade. Então, você vai marcar os pontos. Olhando aqui, o 3 e o 1. O 7 e o 1. É ali que você vai localizar. Depois, você vai ligar esses pontos, formando esses segmentos. E aí, você vai descobrir qual figura se forma. Tempo pra você. E aí, você vai começar. 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 ver se a sua figura ficou igual a minha. Olha aqui. Então, marcamos o ponto A, que era 3 e 1. Então, olha só como eu fiz o meu plano. Eu coloquei o meu eixo horizontal. De 0 até 10. E o meu eixo vertical, de 0 até 7. Que era o que eu precisava ali, né? Então, eu poderia fazer com o meu eixo vertical. Então, eu poderia fazer com mais valores também, sem problema. Agora aqui, marquei o ponto A, 3 e 1. Então, aqui onde se encontra, 3 e 1. O ponto B, 7 e 1. O ponto C, 7 e 4. O ponto D, 5 e 6. E o ponto E, 3 e 4. Depois, ele pediu pra você fazer os segmentos. A, B, B, C, né? Então, partindo do A até o B. Do B até o C. Do C até o D. Do D até o E. E voltando do E, até fechar a minha figura ali. Que é o A. Que figura é essa? Você sabe o nome? Então, ela tem cinco lados. É um pentágono. Certo? Tudo certo aí? Você conseguiu fazer essa figura dessa forma? Se não, verifique aí os seus pontos. Se você marcou no local certo. Se você marcou um ponto fora do lugar, ele já não vai dar a mesma figura. Certo aí? Vamos pro próximo. Marque os pontos abaixo no plano cartesiano. Da mesma forma que você fez o anterior. Traz seus segmentos e descubra a figura que se forma. Agora, nós temos dez pontos pra marcar aqui. Tá? Então, faça da mesma forma que você fez o anterior. Tempo pra você. Música Vamos lá. 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 Uma estrela. Então, marquei o ponto A, B, C, D, E, F, G, H, I e o J. E depois liguei todos esses pontos. E formou uma estrela. Como que a professora fez isso aqui pra aparecer aqui na tela pra você? Aí, na sua folha de papel, você faz com seu lápis, com a sua régua, né? Existe um programa chamado GeoGebra. Existe um programa chamado GeoGebra. Com esse programa, a gente consegue construir várias figuras, fazendo a marcação dos pontos. Olha aí, vê se você consegue entender. Vou explicar aqui pra você como que eu fiz. trouxe pra você aqui no GeoGebra. Eu trouxe pra você aqui no GeoGebra. Então, esse é o GeoGebra. Ele tem essa forma aqui, tá? Então, olha o que que a gente faz. Ali, a gente tem várias opções. Posso marcar pontos, construir figuras, né? Então, eu vou marcando os pontos. Da mesma maneira que eu faço no papel, com o lápis, eu faço aqui com o meu mouse do computador. E vou marcando os pontos. E ele já vai me construindo ali os segmentos. Depois, eu não preciso ligar todos. Posso primeiro marcar os pontos, depois fazer todos os segmentos. Mas aqui, eu já fui construindo. Olha só que interessante que vai ficar. Vai formar a nossa estrela, que a gente acabou de fazer lá na nossa folha de papel quadriculado. Olha, foi marcando lá o ponto A, B, C, D, E. E vou marcando os meus pontos de acordo com as minhas coordenadas que eu tenho lá pro meu plano cartesiano. Olha que legal. Vai formando a nossa estrela. Se você tiver curiosidade aí, você pode procurar lá no seu site de pesquisa. Coloca lá GeoGebra. Ele abre uma versão pra você usar online. E você pode construir a figura que você quiser. Use a sua criatividade. Escolha os pontos que você quer. E vai construindo a sua figura. Olha que interessante lá. Marquei todos os pontos e formou a nossa estrela. Legal? Então, pesquisa aí GeoGebra. E você consegue construir uma figura. E aqui ao lado, pode ver, ele ficou registrado tudo o que eu fiz, ó. Todos os segmentos, todos os pontos. Certo? Legal? Então, vamos pra frente. Ampliação e redução de figuras agora. Quando falamos em ampliação de uma imagem, consideramos que as medidas de abertura dos ângulos dessa imagem são mantidas e que as medidas de comprimento e suas dimensões são multiplicadas por um mesmo número maior do que um. Do mesmo modo, na redução de uma imagem, nesse caso, as medidas são divididas por um mesmo número maior do que um. Ficou um pouquinho confuso, hein? Mas a gente já vai entender, tá? Que tem muita informação, mas eu já vou explicar pra vocês. Olha essa aqui que eu trouxe pra vocês observarem. Eu tenho aqui uma imagem, né? E ela está num tamanho aqui, que é o tamanho real dela, vamos dizer assim. E se eu quiser ampliar ou reduzir essa imagem? Quando a gente usa o computador, se a gente for fazer essa ampliação, eu tenho que tomar o cuidado de sempre ficar com o meu mouse lá no cantinho da minha imagem, no pontinho lá, ó, do vértice da imagem. Por quê? Olha como é que fica distorcida essa imagem se eu clicar em qualquer outro ponto. Olha só. Distorce ela, fica fora de proporção. Né? Ela só vai ficar perfeita se eu fizer essa ampliação ou essa redução utilizando o vérticezinho lá, o cantinho da imagem. Olha como distorce. Totalmente fora de proporção, né? Agora, quando eu uso o cantinho, ela fica perfeita. Com as mesmas proporções da imagem original. Mesmo que eu aumente ou que eu reduza essa imagem. Certo? Então, olha o que a gente vai aprender a fazer agora. Ampliar ou reduzir uma imagem. Temos aqui uma figura pra você. A figura A, a figura B e a figura C. Eu tenho a figura A, que é a minha figura original. A minha figura B está maior que a original. Mas ela está nas mesmas proporções. Então, ela é uma ampliação da minha figura A. E a minha figura C, ela está menor que a figura A. Mas está nas mesmas proporções. Então, ela é uma redução da minha figura A. Certo? Isso é ampliar ou reduzir. Olha o que acontece aqui. A parte azul da minha figura A. Se você contar aqui, ela usa duas unidades de medida. Certo? E de altura também. Duas unidades de medida. Se você contar aqui, tem quatro unidades de medida. Então, eu multipliquei por dois. Se eu fiz isso aqui na horizontal ali, eu preciso fazer a mesma coisa na vertical. Eu não posso multiplicar por dois o comprimento e a altura multiplicar por cinco. Vai ficar desproporcional. Então, observe aqui. Um, dois. E aqui, um, dois, três, quatro quadradinhos. Na altura agora, um, dois. E olha aqui. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Então, ela está proporcional. Olha lá. Aqui, o que aconteceu? Eu dividi essa figura por dois. Porque eu tinha dois quadradinhos. Quando eu divido por dois, eu tenho um quadradinho. E aqui, de altura, eu tinha dois quadradinhos. Quando eu divido por dois, eu tenho um quadradinho. Então, é assim que a gente aumenta ou diminui, né? Amplia ou reduz uma figura. Multiplicando por um mesmo valor ou dividindo por um mesmo valor. A quantidade de quadradinhos que a gente vai contar na nossa malha quadriculada. Então, olha lá. Como ampliar e reduzir figuras no plano cartesiano? No plano cartesiano, a gente não vai só contar os quadradinhos. Pode também? Pode. Mas, fica mais fácil fazer o seguinte. Olha aqui a figura 1. Nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. O ponto A é 1 e 1, né? Porque ele está aqui, ó, no eixo das abscissas 1 e das ordenadas 1 também. O ponto B é 2 e 3. O ponto C é 5 e 3. E o ponto D é 4 e 1. Então, eu quero ampliar essa figura pra que ela fique duas vezes maior. Como eu vou pensar? Olha os nossos pontos. Aqui era 1 e 1, o ponto A. Esse ponto E, que é o correspondente ao ponto A, no caso aqui, eu vou multiplicar por 2, porque eu quero ampliar ele duas vezes. Então, multiplicando 1 por 2 é 2 e 1 por 2 é 2. Então, o novo ponto que a gente vai começar a nossa figura vai ser o 2 e 2. Da mesma forma, eu tenho que fazer pra todos os outros pontos. Então, se eu comecei multiplicando por 2, eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Então, olha lá. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Meu próximo ponto, então, vai ser o 4 e 6. Vou continuar. O ponto C, que era 5 e 3, vai se transformar em 10 e 6. Porque 5 vezes 2 e 3 vezes 2. E o ponto H, 8 e 2, porque era 4 vezes 2 e 1 vezes 2. Aí, formei a minha nova figura, que está proporcional a esta, só que ela está duas vezes maior. Tranquilo? Então, é só multiplicar os pontos pelo tanto que você quer aumentar, pelo valor que você quer aumentar essa figura, pela dimensão que você escolher. Belezinha até aí? Então, vamos praticar. Observe o triângulo representado no plano cartesiano e construa uma ampliação dele, de modo que a medida de cada um dos seus lados seja o dobro da medida dos lados correspondentes do triângulo original. Então, você tem esse triângulo e você tem que fazer ele multiplicado por 2. Tempo pra você. Música 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 Feito? Vamos conferir, então, se você fez da maneira correta? Então, nós precisamos aqui fazer uma ampliação. Temos esse triângulo e queremos ampliar. Olha lá. Então, eu tenho aqui o ponto A, que era 2 e 1, o ponto B, que era 6 e 5, e o ponto C, que era 7 e 1. Eu quero ampliar, então, nós temos que multiplicar. Olha como vai ficar. O ponto A, que era 2 e 1, vai ser agora 4 e 2, porque eu multipliquei por 2, né? 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 2, 2. O ponto B, que era 6 e 5, vai ser agora 6 vezes 2, 12. E 5 vezes 2, 10. Então, vai ser o ponto 12 e 10. E o ponto C, que era 7 e 1, vou multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14. E 1 vezes 2, 2. Então, nós temos o ponto 14 e 2. Olha só como ficou o nosso triângulo. Então, ele tem as mesmas proporções, não ficou esticado nem nada, né? Ele ficou exatamente como era no primeiro, só que duas vezes maior. Certo? Acertou aí? Então, vamos fazer mais um? Olha lá. Reproduza o polígono ao lado no plano cartesiano. Então, você vai ter que desenhar o seu plano cartesiano e reproduzir esse polígono. E faça a redução. Agora, eu quero diminuir a minha figura. Faça a redução dele, de modo que a medida de cada um de seus lados seja a metade do original. Metade, então, eu tenho que lembrar que é dividido por 2. Tempo para você, então, reproduzir essa figura e fazer a sua redução. Vamos lá. 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 a figura representada na malha quadriculada qual a alternativa representa uma redução dessa figura então agora eu quero a redução tempo pra você pensar um pouquinho E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se eu olhar aqui nessa, também tem três quadradinhos. Então, vamos pensar numa redução pela metade, certo? Mas, será que vai dar certo? Pensando nessa figura aqui. Aqui, ó, descendo, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, se eu estou reduzindo pela metade aqui, assim, na horizontal, então, na vertical eu tenho que também reduzir pela metade. Pra reduzir aqui pela metade, eu teria que ter cinco quadradinhos. Conta aqui comigo, ó. Um, dois, três, quatro. Não deu certo. E aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Essa já deu certo. Olha aqui também nessa ponta, ó. Um, dois, três, quatro. Reduzindo pela metade, dois. Nas duas, tem dois. Mas, pensa que nessa aqui, faltou um quadradinho aqui no meio, né? Pra formar a figura com a mesma proporção. Então, qual é a resposta correta? Letra B. Certo? Muito bem. O que nós vimos, então, na aula de hoje? Aprendemos a localizar os pontos e a construir figuras no plano cartesiano. Vimos como ampliar e reduzir figuras planas em malhas quadriculadas e no plano cartesiano. Então, lembrando da aula de hoje, pesquise lá depois sobre o GeoGebra. Vai ser bem legal pra você. Você pode construir várias figuras. Certo? Então, finalizamos a nossa aula e eu te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!